Vai matar ou vai morrer, vai matar, vai matar, vai matar, vai matar ou vai morrer, eu quero ver, eu quero ver, sangue, vai escorrer, sangue, something, oi wou, uou, 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 uou Ya, 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 no beat oriental, vou te quebrar fazendo rima que daqui cê vai parar, lá na muralha da China só se for que é pra onde eu vou te chutar, que cê não consegue percorrer o caminho pra lá Não, cuzão, presta atenção, cê quis me mandar pra China Eu com rima mandei pra lamentação Aê, oriental, agora você cai Desculpa, eu vou ter que matar o afro-samurai O afro-samurai, você não mata, eu sobrevive Até porque se cê mata, outro vai me revive Porque, irmão, cê entendeu que se ocorre A palavra não tem como uma lenda nunca morre E curirim, toda hora morrer vira bagunça Cê acha que é assim, juntar seus corpos e depois junta Não vai ter mais erro e tá omisso Não adianta essas suas bosta que cê fala sem faltar seu compromisso Não, faltar compromisso, sem maldade, vai adiante Cê é igual o curirim, principal com a dejuvante É igualzinho, que eu tô vendo na batalha Porque um rima e o outro só dá falha Ah, cala sua boca, tá de bobeira É curirim e goku, o outro morre, a amizade é verdadeira Aê, cê tá ligado, cê tirou um vacilo Lenda não é esquecida, mas nunca tira um cochilo A amizade é verdadeira, meu mano Cê fala isso aí porque não é você que tá carregando Aí você já pega, irmão, cê tá ligado, chato Uma hora carregar, enche o salto É isso não, é sem ponto vulnerável Cê não entendeu que a nossa dupla ainda é autossustentável Mano, vou falar pro C do Sul Dragon Ball, Sr. Bills, Sr. Caio Faz uma batalha, vai uma batalha Eu gosto dessa aleatoriedade Os caras, vários cotilaram e bagulho do nada É bem multiverso, né Já chega no Dragon Ball do nada Vamos lá Toda hora eu vou acreditar em você, cara Barulho para quem gostou da semana de Rafiq e Riage Quem pensa o contrário, vote para Hefeu e Iongi E aí, consenso, é isso? Primeiro grito, de novo, vamos lá, pra confirmar Riage e Rafiq Iongi e Hefeu Mãos para Riage, Rafiq Aí dá pra se melhorar Deu? Ah, perguntei antes da boa da minha vida Pra ver com vocês, né Você é louco? Perguntei antes, perguntei antes, hein Perguntei antes pra vocês Do dois lados dá pra ser melhor, pelo amor de Deus Gostei, gostei Vocês tem boca pra aqui? Só pra fumar maconha, né Falta duas, rapaz Mas vamos gritar também Vai acabar no horário, vai acabar no horário Isso aí, vai acabar no horário Vamos embora assim E aí, pode soltar o beat, mano Vem todo mundo aí com a mão pro alto, mano Tá ligado, tem de nit e não mata Mata não, bolo O que mata é não gritar pra nós, tá ligado? Porque nós vai matar aqui Vai morrer, vai morrer, vai morrer, vai morrer Mas é autossustentável, também é independente Pra cada rima que é maleável que sai da minha mente Até porque eu não saio ileso Não é ele que carrega em cima a dupla Então nós dividimos o peso Vocês são autossustentáveis, só que são duas piadas Claro que autossustentáveis com as rimas recicladas Aí que não dá certo, mas eu esmago seis Porque agora eu mostro que seis vira meu freguês Pago seis, eu estraçalho nove Faço a prova dos dez e faixa, cê não me comove Então não deu, ganhou medalha de bronze Camisa sete, cê perdeu com o close de dois mil e onze Com o close de dois mil e onze Pode pá que cê se esconde Porque na prova de dez cê ficou com onze E eu vou te falando que você ficou com onze Na prova de dez não deu um e você ficou com bronze É o nove, o dez, o onze, ficaram sem graça Eu sou camisa de quatro e da zaga cês não passa Aí cê tá ligado, que rima até sem pele Se passar de mim na zaga eu arranco o terço da canela E cês vagam camisa nove, pra mim isso tá legal Pois eu não sou camisa nove, mas faça isso ser real Porque na minha frente você que tomar um pau Já que eu nunca fui fenômeno, mas sou fenomenal Todo mundo é e tá tudo bem Comandando na benjuca você não engana ninguém Então não vai ter erro e você tá sujo Não é questão de time não, eu sou capítulo sem maruj Não é marujo sem maldade eu faço improvisado Na zaga juninho baiano, passou o martelo rodado Aí ele não tá entendendo, pode pá que eu tô rimando Então é pica duplo lá com o juninho baiano Vamos lá, muito barulho para quem gostou das rimas de E aí, é isso? Salve susto Que susto Que susto Que susto Que susto Que susto Que susto Está com nós, que susto Que susto Que susto